Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vila anda E quando eu saio não fico legal Minhas baterias são simonia e uma FM Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora vai Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira mas não sou bagaço E eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ter beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira mas não sou bagaço Mais um pra você se liga vai! Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Amar dinheiro Essa mão de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija aí Já que cê não quer sair Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa Dá um pouquinho de retorno aí vai Geral E cê ser um pouquinho de retorno E cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito E chamar de erro Esse amor Alô, que dó Tamo junto Eu quero me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija aí Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Alô, Junior Cê ter traído Formar essa aventura Tamo junto Cê ser um bosta E a culpa é nossa Bora, 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 bora De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Arrocha, vai E cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dez Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá Gil Canta aí Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com a mentinela O vaqueiro pra sofrer E aí Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Eu chorei E cinco da manhã Alô, Rosa Tamo junto Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dez Tá tudo rodando Eu tô pra lá De berrecada Procurando área Alô, Cláudio Cacau Alô, Denise Bruna Capetia Ô Ô vaqueiro pra sofrer Canta Chorei Lembrando a galera que domingo Tô lá no Avenida TVZ Hotel Riuna Fábio Arce E muito mais, hein Barril Hotel Rio Mar, é Saudade Você botou no seu cartaz errado Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei Diga aí, bonita Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Mais uma nova C Fábio Márcio Todo mundo tem um amor Que quando deitar E olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje Ainda dava certo É um episódio Que nunca vai ser lançado Albo e com Albo e com Bora, Cláudio Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto Canta E saudade Conta de mim E não me Da bola da vela Nem raiva Nem ódio Da pena do fim E agora Não tem como O que toda Sucrado Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado A filha poeiar E nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Agora se vem! Todo mundo tem uma mão que quando deitar e olhar pro dedo Vem a pergunta, será que se fosse hoje é seu menino? É um episódio que nunca vai ser lançado algo incompleto Aqui dentro ou lá fora? Uma história que parou pela metade sem mais ir no resto E é saudade que tola Conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Dá pena do fim E agora nós saímos E casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado A filha boiadeira E nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Quem não souber onde tá Deve tá tomando gaia Você tem namorado moça E aí? Quem souber morre É nessa hora Esquecer da bebida E me nega falando Me busca Te amo Me perdoa Vamos cantar você, vai? Hoje eu queria ser Senhor esvelho pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de matou Alô, Arne Rodrigues Queria ser teu motorista Queria ser teu motorista Tia Picatinho Só pra cancelar tua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vou deixar com você Canta aí Você Bora, Cláudio, pra cá Cadê? É demais, FM Web Estourado É nessa hora Esquecer da bebida E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça É nessa hora E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Alô, Trika Alô, Trika Alô, Trika E você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê? Cadê? Cadê seu namorado, moça? Alô, Trika É nessa É nessa Esquecer da bebida Alô, Trika Alô, Trika É nessa É nessa É nessa Que você vai sair Feito louca E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Humor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente Olha a gente Nessa cama De novo Canta você lá O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suar E eu percebo Que a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí Com um sorrisinho E um sorrudo Você vem aqui Me acostuma errado Mas eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse ego gostoso Canta, vai Ah, agora Com um sorrisinho E um sorrudo Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Mas eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse ego gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Batei uma hora De cama suar E eu percebo Que a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí E aí Ah Não vai ver no não Não, não vai ver no não Com um sorrisinho E um sorrisinho O toro Me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Mas eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse ego gostoso Sabe quando a gente terminar Um relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Vou deixar com vocês Vamos cantar, vai Eu já Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor E combate Solta aí Eu te chutei Quando a raiva Tava no anjo Eu fui um trouxa Cavalo de ouro Dia 17 Eu tô lá Meu pai Tamo junto Foi balde Desculpa Quinta Cavalgada Dos amigos Cavalo de ouro Produções Maravilhoso Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi Volta de amor Só foi Volta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Sabe quando a gente Termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Na simoninha Maravilhosa Alô, Romarinho Ainda tô fazendo E aí? Eu já Alô, Dael Meu parceiro Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Não acho Alguém Do nível Só acho Amor Incompatível Oi, balde Eu te chutei Quando a raiva Tava longe Eu fui um trouxa Que nunca foi Volta de amor Só foi Volta de maturidade Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi Volta de amor Só foi Volta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Ed mais efêbio web Cláudio Cacau Estouro Já vai? Mais uma pra você Se liga aí Oi Sua mãe Alô, com a mesa Jerusalém Cada hora nós aí Alô, Betinha Frustrada Beba Caione Ladrona E quem vai se rinder Ele não me deixa Alô, João Me fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou E começando outra vez Passando Vou deixar com você Solta a voz e canta aí Fábio Márcio O Márcio Para os corações Dividir Pra todo Calor secando Obrigado É, daqui a pouco relaxa É cura dos apaixonados Legal, bicho Acabe, zero Dormido Em quartos Separado Sofrendo Com o tempo Perdido Olha nós aí Hoje é aniversário de Djeka Djeko Nildo O homem da carne Esquece tudo que eu vou falar, viu Cada um pro seu lado Agora Ei, não vá não Daqui você vai pra aquela porra lá, viu Tô televisando logo E quem vai se render Em nome desse NERDU 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 Júlio NERDU E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou E começando E começando Ângela Ângela Passando uma borracha Solta aí Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estou com orgulho ferido E de quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Antes de você Talvez você tivesse Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim E aí Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que Escuta Se eu tivesse que ter duas E duas Uma seria você E duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Uou, foi mais aventura Meu filho Roger, vai Vai Mas se quer procurar E se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra E me escutar Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você Uma seria você E duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Fábio Márcio O Mago Mais um pra você Se liguei lá Ei Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde E a outra responde Eu vou Olha que um tento ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um bita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Canta Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Cuidado com essas suas Amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não te perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha E aí? Oh, Fábio Márcio Oh, Márcio Oh, Márcio Oh, Márcio Oh, Márcio Olha que um tento ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um bita me esquece E o outro sussurra Ah, mas eu vou comer a comida Me dar um desgraça Pisar A mãe tá fazendo 18 anos Pra não querer É claro Tá viajando? Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Beleza, meu velho Legal, bicho A gente vai mudar o clima aqui Um bocado de sol Se liga e vem lembrar comigo Canta, vai Olha só você Olha só você Veja só você Que pena Cara Você não quis me ouvir Toma me distraída E pena E pena Vou deixar com você Nunca Onde sou eu Quem não te quer E o meu coração Olha você pode fazer Vou deixar com você Solta e canta Você jogou fora Isso não se faz Seja A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Mas olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Seja o meu amor Pena 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 Hoje é você Hoje sou eu Quem não te quer E o meu coração Oh meu amor Olha você pode fazer O que quiser E aí Você jogou fora E os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Pena E a louca paixão É tarde demais Que pena 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 Nasceu do fruto Do amor E para sempre Eu vou te amar Menina Criança Linda De um amor Tão bonito A vida A vida te fará feliz Eu vou te amar Até o infinito Carol Carol Caroline Carol Caroline É Carol Caroline O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Eu nunca imaginei Senti tanta saudade Meu coração não sabe como E aí Eu troquei quem mais amava Por uma ilusão Agora eu vejo essa galera Cantando o refrão Eu te desejo noite e dia E você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Tô fazendo amor Com dezoito pessoas Misericórdia Vai ser pra sempre teu Canta O que o corpo faz Tanta solidão Quase me enlouquecer Quero ouvir, vai Vou falar que é amor E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu mito Que eu vivo sozinho Não sei de esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Por tempo correr Já não sei Quem me amou O que será que eu falei Tava vendo essa hora Que o amor só se mede Depois do fazer Canta aí Fica dentro Saudade Saudade Só pensando no teu jeito De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Mas é você que eu amo Você que eu amo Chega de plantar loucura Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca E dizer adeus A quem te ama Tá por fora Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Que ele está falando Com seu namorado Já são altas horas A saudade Não quer deixar a gente dormir É melhor eu subir E te amar E dormir Do meu lado Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Que ele está falando Com seu namorado Já são altas horas E a saudade Não quer deixar a gente dormir É melhor eu subir E te amar E dormir Do seu lado Faz assim Toda vez que você for lembrar de mim Escreve no caderno Pra não esquecer Eu faço mesmo Quando eu lembro de você E faz assim Se a música da rádio Te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume Nos lençóis A risca me liga E sabe eu tô do mesmo jeito Que você Vai Pensa bem Ainda existe chance Gente nem ficou distante Assim Pensa bem E volta pra mim A gente bota o filme Lá no Telecine Meu passado me condena No Fábio Bochado Se não gostar da ideia Eu boto o mesmo E uso isso de descuas Só pra te abraçar O filme Pouco e bota Eu já comprei Pimboca Com leite condensado Pra comer com Guaraná E se nada disso funciona Eu assumi uma canção Se a música da rádio Te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume Me arrisca E pensa bem Alô, Gugue, meu parceiro Não ficou distante Assim Pensa bem E volta pra mim E aí A gente bota o filme Lá no Telecine Se não gostar da ideia Eu boto o mesmo E uso isso de descuas Só pra te abraçar O filme Pouco e bota Eu já comprei Pimboca Com leite condensado Pra comer com Guaraná E se nada disso funciona Eu assumi uma canção De amor Pra te ninar Dia 17 Quem tá com o garoto dos amigos? Cavalo de ouro O bago vai tá lá, viu? Barril Louco pra te amar Roupas do sofá Sem motivos Algum Quando eu perguntei E aí Cine rodado Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Quero ouvir você Canta aí Como não? Anuncia quando a chuva vem Ontem eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mão Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Só tenho você E mais ninguém Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Eu tô indo embora Na marra Na força Ainda te quero Te amo Pra porra Faz tempo que a gente Nem se toca Eu não casei contigo Pra dormir de coxa Nosso amor Rapaziada Domingo, hein Depois de amanhã O bicho vai pegar, viu? Pega a visão, viu? E mais eu sempre Hotel Rio Na avenida Dendezeiro Agonia ao mago Ah, tá foda Seu quarteiro Seu leteiro Que tá errado No teu corpo Suado As minhas mãos Em teus caixões E a gente Se entende Pelado Pelado Pela Canta aí, ó E mais eu sempre Lembrando que domingo Agonia dia 10 Hotel Rio A avenida Dendezeiro Bebeto Produções E o mago Vai tá lá Viu, barril No teu corpo Suado As minhas mãos Em teus caixões E a gente Se entende Pelado 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 Faz tempo que a gente Nem se torna Eu não casei contigo Pra dormir de costas Nosso amor Eu tô indo embora Mas eu sempre E quando eu vejo Eu já tô É nu No teu corpo Suado As minhas mãos Em teus caixões E a gente Se entende Pelado 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 E aí você Mas eu sempre E quando eu vejo Eu já tô É nu No teu corpo Suado As minhas mãos Em teus caixões E a gente Se entende Pelado 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 Tá tocado Tá tocado Vou chamar meu parceiro Brad Pitt Pra fazer Comigo aqui Brad Pitt Não Só água Fazer aqui Enquanto o Fábio Descansa Mas vamos lá Você que manda Oi Tudo começou Na estação Eu trovei o ônibus E você também E eu que não acreditava Em amor A primeira vista Me surpreendi Ao te ver Tudo começou Pela Você me olhou Pela janela Você sorriu Pra mim E pena que você Saltou E pena que você Saltou Ganda aí Vou pra casa Que preciso Descansar Só não sei Se vou parar De pensar Em você Já são 10 horas Seis E meu Tenho que Trabalhar Na estação Será que vou Te encontrar Canta Pela Você me Cavalo de ouro Produções G17 Viu Pela janela Te encontrei Amor de buzo É assim Assim Que? Te amei Amor de buzo É assim Final feliz Amor de buzo É assim Romário Que heróis Te amei Amor de buzo É assim Final feliz Teca no churrasco Alô Teca Parabéns 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 Salve Canta aí Vai Tô no celular Falando de um palco Bebi todas Paz Beijo Grande amor Não sei o que fazer Amigo Logo tô Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Mas não abre a porta Nem tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai cantando comigo Vai E vai Logo tô Diga Completamente Fala Romário Diga por favor Fala aí no bar Não sei Viver sem ela E tem um cara aqui De desejo Diz pra ela Logo tô Só quero Mais um beijo Diz pra ela Logo tô Só quero Mais um beijo Diz pra ela Logo tô Só quero Mais um beijo Quem sabe Canta comigo Vai Não sei o que É que eu faço Sem o seu amor Quem sabe Canta Vai Meu bem Estou sozinho Preciso de você Quando eu sou Meu te quero Eu não posso Te perder Eu sinto muito A sua falta Olha aqui Muito A sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero Te mostrar Como você pode Me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso Mais errar Vem, ó Você calma E sai em pedaços E sai em pedaços Levanta o copo Canta comigo E vem E volte, amor Que Ah, Fábio Massa Pode até brigar comigo Mas não me deixe Alô, entrega Do churrasquinho Vamos juntos, meu irmão E volte, amor Eu sinto a falta Dos seus olhos Rodrigues, minha colega Um beijo Vem matar o meu Tira o sabor De dentro Do meu coração Quem sabe Canta comigo Vai E você Partiu O coração Abandonou Aniversário de teca Do churrasquinho Como qualquer Secão que manda falar Eu sou louco Deveria te esquecer Eu dos sonhos procurar Quem sabe Canta Levanta a mão Vai Mais perto de você Meu coração Não quer saber de nada Só quer viver Essa paixão desenfreada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A um adeusado Em minha cama Não é perverso O destino De quem amar Quando se ama Alguém igual você Obrigado, gente Vou ficar por aqui Assim, ó Nenhuma carta Pra lembrar E nenhuma Eu falo de Pra me ajudar Será que já Me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Essa vai pra cá Fala de ouro Produções Viva o dia 17 Vamos lá Quantas vezes Eu falei Pra que você Não me iludisse Assim Me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Eu e? Fale agora Eu preciso Só saber Quem tá com o copo Na mão Levanta 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 E canta comigo Vai E meu Grande amor Diga pra mim Aonde está Gostei de ver E diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Valeu, gente Valeu, gente Valeu, valeu Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim O quê? Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Valeu, galera Valeu, Brad Meu parceiro Gente Tá chegando também Nosso horário já, né Vamos fazer mais três É, sim É, é, é Qual a sua música? Já toquei já Sapato velho Não vê nada Eu não toco, não Sapato velho É sério Uma hora dessa Depois de eu fazer Duas, terceiras Festa com essa Quer me matar Não faça comigo, não Simônica É sério, velho Não faça comigo, não Não faça comigo, não É sério mesmo Não faça comigo, não Tá só um pedacinho Um pedacinho Só pra você ver, velho Diga, meu filho Diga aí, diga aí Alô, negra Do churrasquinho Os ambulantes Tão mandando abraço pra você Isso é maravilhoso Só um pedacinho Você lembra Lembra Aquele tempo Eu tinha Estrelas dos olhos De um jeito De herói Era mais forte E veloz De qualquer mocinho De cowboy Você lembra Lembra Eu costumava andar bem Mais de mil léguas Pra poder juntar Flores de mar e o azuis E os seus cabelos Enfeitar Água da fonte Pra ser de beber Pra não me envelhecer E como quisesse roubar Se você quiser Se você quiser Basta você me calçar Eu aqueço frio Não me peça mais não Pelo amor de Deus Não me peça mais não Não me peça mais não Você é doido Tá maluca Aí vai O cara me pediu outra Pra fazer essa porra Aí eu vou me lascar aqui Nessa porra Vai Amanheci sozinho Na cama É satanás Você vai ver Sonho acordado Segundo Que você vai ligar O telefone que toca Pitado tá com a boca Mas não desliga Escuta O que eu vou te falar Quero ouvir você Canta aí lá Mas eu te amo E vou E ter você é meu desejo De viver Eu sou menino E teu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e alma Linda Só você me fascina Te desejo Vista Meu futuro Em teu corpo Que me ama Vem Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil vezes Amor Em muitos lençóis E só eu e você Gente vou fazer a saideira Valeu Muito obrigado Beijo no coração E até a próxima Se assim nosso grande Deus Permitir Canta vai Valeu Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo Correndo Valeu O litro de ideia Alô Jeca Prepara que eu vou pra lá Ai meu Deus Vou sair de lá Bebo Procurando Arapa E lá pra Jeca Mesmo sabendo Que ele não quer me atender Eu tô na vaquejada Com a mentinela O vaqueiro Alô Roug Canta aí Show Quando tocou a nossa música Lembrei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei E cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda E um litro de dez Já foi o terceiro Já tá tudo rock Alô Roug E procurando Arapa Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Com a mentinela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Alô Ventura Quando tocou a nossa música Lembrei Saudade da minha morena Eu chorei Saudade da minha morena Quando tocou a nossa música Lembrei Essa águia tá demais O problema tá descreado Eu chorei Na vaquejada Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei Chorei Saudade da minha morena Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho Facinho De enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Alô Luzia Alô Rosa E eu não tô sem pulsa Paulo e Vila Vagabundo Mas eu não vou negar Vilar no fundo Eu tô quase cedendo Alô Rosa Rosa maravilhida Só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena Alô Luzia É o meu esquema Que eu dou uns beijos E pego toda hora E Rosa É a cara de problema Não quero estar aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Alô Aldo Trio porretista Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento E me conhece primeiro Guia Juan Farmácia Aventura Ele é buzadinho Mas eu não vou negar Cavalo de Ouro Produção Dia 17 Prepara Amorqueiro Vontade Só tá perdendo Pro medo E aí Me fala aí se vale a pena Ou eu vou ser só um esquema Mas você lá no rodão Você tem cara de problema E eu não quero estar aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Para a gente Vai com calma aí Moça Fábio Márcio O Mago Márcio Márcio A CIDADE NO BRASIL